Por de 23 anos, consegui pisar os pés nas águas do Acossi, ó. Olha aí o açude aqui, Acossi. Hoje é 6 de maio de 2022. Eu vou encarar as águas aqui do Pacífico. Do Pacífico Acossi. Cuidado aí. Será que é fundo, galerinha? Aqui a extensão aqui dá mais ou menos um quilômetro. Eu pensei que é fundo. Regulhou. Não é muito bom, não. Por quê? Porque a água tá cheia. Olha a sangria aqui do açude. Tá gelado, hein, Luciano? Eu vou entrar agora.